Só o som pode romper, só o som rompe o escudo Dessa voz que atravessa as raias do absurdo Só o som pode salvar, salvar da inanição Essa flor da grande massa, cujo nome é canção O som sou eu, ele é você O som sou eu, ele é você O som sou eu, quando calo Ele é você, quando se grita Quando rasga o papel do roteiro previsível O som sou eu, ele é você O som sou eu, ele é você Ouça o som ao redor, improvável e infinito Mas não tentem saber, o segredo desse mito O som sou eu, ele é você 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 O som sou eu, ele é você